Música Elas giram na cabeça, no pé, fazem manobras radicais. O brinquedo que tem feito sucesso no meio da criançada se chama... Dance Dreamer! É viciante. Essa manobra aqui, aqui ó. E essa daqui, que eu sei também, que é assim. Entendeu? Porque ele fica girando, girando, e girando mais ainda. Tem gente que não sabe, se treinar, aprende rapidinho, que é fácil. Aqui ó, só girar e fazer. E se deixar, eles brincam até não querer mais. Quando eu tô indo pra escola, de tarde, depois que eu termino as tarefas, de noite, antes de dormir. Eu brinco umas 5 horas por dia, porque é bem distraído e é bem legal brincar. A gente larga o celular na hora que ir brincando com esse brinquedo é mais divertido do que ficar no celular, no computador, na internet. A gente costuma brincar quando acaba a aula ou na hora do recreio, porque é divertido e distrai. Aí o recreio passa rapidinho e a gente brinca, 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 nem percebe. A gente tá no legal que é. Para o clube das mamães, este passatempo veio bem a calhar. Eu aderi a ideia pelo fato de ser um brinquedo que lembra muito a nossa infância, né? Que hoje as crianças, pelo fato de elas estarem muito em tablet, computador, jogos, e eles passam boa parte do tempo brincando com esses brinquedos. Brinquedos, diferente da nossa época, que era uma época mais saudável, que a gente brincava com ioiô, com pião, que são brinquedos que exigem habilidade, exigem um pouquinho de estratégia da criança, né? Então eu aderi a essa ideia pelo fato de ser um brinquedo também terapêutico, né? Que ajuda na ansiedade, na questão também do estresse. O Head Spinner tem sido vendido como instrumento terapêutico ou anti-estresse, mas para profissionais especializados, não há nada cientificamente comprovado que ele tenha mesmo essa finalidade. Estão vendendo um brinquedo como terapêutico, dizendo que trata autismo, trata TDAH, trata ansiedade, trata depressão, trata déficit de atenção, enfim, muitas coisas. Sendo que não se tem nada comprovado. Para vender algo como terapêutico, necessita passar por todo um método científico, pesquisas, tem que ter toda uma comprovação empírica de que aquilo funciona. Esse é um mito, não é comprovado. Pode ajudar? Pode. Assim como muitas outras coisas podem ajudar, dependendo da pessoa, dependendo da forma como é utilizado. E aí essa que é a questão, a forma como é utilizado. O brinquedo é só um brinquedo. É um brinquedo que gira, é muito fácil de ser utilizado, de ser manipulado, que chama a atenção pelo movimento. Geralmente coisas que giram chamam a nossa atenção. Todo produto que vem com uma carga de eu trato isso, 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 é para se desconfiar. Nenhum, nem nada, trata muitas coisas assim de uma maneira só e tão rápida e tão simples. Tá, mas isso é uma coisa ruim? Não. É só um brinquedo. Ele não tem capacidades mágicas, mas ele por si só também não faz mal nenhum. O problema é a forma como é utilizado. Quebra? É só um brinquedo. Não uso teu brinquedo. É, só um brinquedo. Estando o brinquedo. Amor foi um brinquedo. Olha só. É, só um brinquedo.